Quisera eu ficar sabendo Por onde anda meu bem Que me deixou quase morrendo Por onde ia não disse a ninguém Por que não mate-me de uma só vez Eu moguerei com uma pancada só Se ainda me ama, conte até três Mas dá um jeito, meu amor tem dor Por que não mate-me de uma só vez Eu moguerei com uma só pancada Antes de dar meu último suspiro Ainda me chamo de mulher amada Se a lei dos homens condenar você Eu lá do céu vou ficar sabendo A minha alma irá lhe defender Não vou deixar meu bem ficar sofrendo Por que não mate-me de uma só vez Eu moguerei com uma pancada só Se ainda me ama, conte até três Mas dá um jeito, meu amor tem dor Por que não mate-me de uma só vez Eu moguerei com uma só pancada Antes de dar meu último suspiro Ainda me chamo de mulher amada Tá aí, minha galera linda Um mordão com todo carinho pra vocês Beijo carinhoso, valeu!